A Bíblia diz em João capítulo 2, eu vou compartilhar com você, que é aquele famoso, aquele conhecido milagre, o grande primeiro milagre de Jesus público, o primeiro milagre público de Jesus, em João capítulo 2, que é justamente a transformação da água em vinho. Eles estão num casamento e, de repente, a mãe de Jesus o informa que o vinho daquela festa tinha acabado. As outras informações você conhece, nós não estamos aqui dando um ensinamento, nenhuma aula, é apenas uma reflexão, então você já sabe bem, né? Eles estão numa festa, é uma festa de casamento, Jesus foi convidado, isso é uma coisa bastante interessante, capítulo 2, versículo 2 de João, diz que Jesus e seus discípulos também tinham sido convidados. No versículo 5, diz que, desculpe, no versículo 3, diz que a mãe de Jesus o informa que o vinho tinha acabado, então temos mais uma informação. No versículo 2, diz que Jesus e seus discípulos foram convidados. No versículo 3, a mãe de Jesus fala com ele, então quer dizer que a mãe de Jesus também foi convidada. É uma coisa bastante interessante isso aqui. Jesus foi e seus discípulos foram também. Sua mãe também foi. Estando lá, o vinho acaba, possivelmente para ele seria uma decepção para todos ali. E no versículo de número 7, Jesus pede para que eles encham as talhas que ali estavam com água, e assim eles fazem. Agora, a reflexão que eu quero deixar para você está no versículo 8 e o versículo 9. O texto vai dizer assim, Então, disse Jesus, tirai agora e levai ao mestre Sala, que comandava a cozinha, a comida da festa, ao chefe. Ele leva, eles levam essa água para ele. Eles enchem as talhas com água, tiram água daquelas talhas, colocam em algum recipiente, alguma vasilha, possivelmente de barro, e eles levam ao mestre Sala, obedecendo a ordem de Jesus. Ao chegar, em versículo 9, logo que o mestre Sala provou a água, transformada em vinho. Uau! Isso aqui eu quero compartilhar com você. Uma reflexão. Provando a água transformada em vinho, aí o mestre Sala vai dizer alguma coisa. Preste atenção. Naquela época, eles não tinham ainda, não trabalhavam o vidro, como nós hoje. Então, hoje, se você for a um balde, a um tambor, onde tem água, você vai retirar aquela água, por exemplo, com uma jarra, uma jarra, por exemplo, e você vai colocar em um copo para tomar, você vai colocar em alguma coisa de vidro, no máximo de plástico, alguma coisa que é transparente. Isso aqui que eu gostaria que você refletisse aí. Hoje, nós tomamos líquido em algo transparente. Nossos copos, nossas garrafas. São objetos de vidro ou plástico que são transparentes. Você já pegou, não é? Você já entendeu. Eles pegam a água com alguma vasilha de barro e colocam com algum instrumento de barro, de repente, ou alguma pequena vasilha, e colocam em outra para levar ao mestre Sala. Quando eles chegam até o mestre Sala, o mestre Sala vai pegar uma outra vasilha, possivelmente de barro de novo, para então levar a boca e tomar. Oh, glória a Deus. Aquelas talhas, aqueles tambores, eram de barro. A vasilha que tira a água que está naquelas talhas, possivelmente é de barro. É colocado numa outra vasilha de barro. É levado até o mestre Sala e colocado num copo de barro. E ele toma. Aí a Bíblia diz assim, quando ele provou a água transformada em vinho. Preste atenção. Jesus disse para colocar água na talha. Jesus disse para tirar água da talha. Jesus disse para levar ao mestre Sala água da talha. Mas quando ele leva a boca, ele sente o gosto do vinho. Aquele milagre aconteceu durante a caminhada deles, das talhas até a cozinha. Está pegando? O milagre acontece no trajeto da talha até a boca do mestre Sala. Só que como os recipientes, as vasilhas da época eram de barro, possivelmente, eles não viram a água envermelhando e se transformando em vinho. Qual a reflexão para nós nesse final de dia? A reflexão é que alguns dos milagres que Deus faz em nossa vida, nós não os vemos. Nós só vamos ver os resultados dele. Talvez você está vivendo um momento de sua vida, um momento de sua existência, um momento de sua história, que você não está observando algum milagre acontecendo. Você olha para a água, parece ainda ser água, mas ela já é vinho, glória a Deus. Portanto, eles estavam com um milagre na mão, glória a Deus. Eles estavam com um milagre na mão, mas não estavam vendo. Talvez você já está assim, de posse do seu milagre, mas ainda não está vendo. Porque Deus está trabalhando de uma forma que você não consegue acompanhar com os seus olhos. É tão rápido, é tão eficiente, é tão depressa, é tão já, que você não consegue acompanhar. Portanto, fique com essa palavra na tarde desse dia. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe. Muito obrigado por estar nos acompanhando. E a nossa reflexão hoje é, Deus está realizando o milagre, no momento e no lugar que você não imagina, que você não está vendo. A água se transforma em vinho, na mão dos serventes, na mão dos garçons, mas eles não conseguem ver, porque o recipiente não permitia. Quem sabe o seu milagre está dentro da vasilha do barro. Quem sabe o seu milagre está dentro do recipiente, que não é transparente. E você vive dizendo que Deus não fez, que Deus não está fazendo, mas na verdade Deus já fez, Deus já está fazendo, é que você ainda não conseguiu ver com os seus olhos. Que Deus te abençoe muito, que o Senhor te guarde.